Vou gravar, hein? Do meu rosto pra baixo. Você entendeu o que eu falo de novo? Êêêê! É o anonimato. Aqui não é Disney World. Aqui não é Disneylândia. Aqui é Cracolândia. É o anonimato. ... ... Obrigado. Bem, bem, bem. Bem, 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 bem. Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Oi, dona Laide. Eu vim trazer aqui a Angélica, daqui aqui no hotel. Oi, Angélica. Tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Hotel Laide. Você espera um pouquinho aí, que aqui a gente tem uma porção de normas, e a menina que está já habituada com as normas, ela vai te explicar algumas coisas, né? Não. E aí Hum, dona Laide, obrigado, viu? Sempre oferecendo um cafezinho pra gente. Hum, saiu gostoso, tá? Hum, muito bom o cafe da dona Laide. Quer café? E aí, Carmen? Oi, Brenda. Tudo bem? É você, Brenda? Essa é a vossa nova moradora. Quer ir pro arroz, filha? Tudo bem, menina? Foi? Você falou que você nunca vai pra cá na escada? Eu tava trocando alguns quadros daqui de casa, hein? Mas tudo, graças a Deus, tô... Tô bem. E você? Tudo bem? Com a sua perna, não foi ela? Tudo bem? Como você já me conhece, né? Já. Eu sou a Brenda, né? A Brenda também é beneficiária. Porque você sabe que eu sou beneficiária do processo também, mas eu trabalho aqui na arrumação da casa, entendeu? Na limpeza, tudo. E recebe-se nas pessoas, avisa o quarto, as regras, entendeu? E aqui, assim, temos que viver em família e mudar de vida. Porque o programa é revisão de danos. Entendeu? Não é parar de usar química. É se cuidar mais, entendeu? Como você sabe, você me conhece, eu já fui zumbi, né? Não é verdade? É verdade. Andei de modos horríveis. Você sabe disso, não é? Porque eu era, eu mudei 80%, eu não fizia 70%. Sem exagerar. Então, e... É um incentivo de mudança. Tem os horários, entendeu? Aqui, assim, você vai estar no seu quarto, manter a higiene, a cama sempre arrumada, entendeu? Quando você sair pra trabalhar de manhã. A hora que você voltar, sempre manter a cama organizada, entendeu? Não estar em cama de ninguém, nem entrar no quarto dos outros. E todos os dias, 9 horas da noite, tem horários, café que a dona live serve um café. Isso já não é do projeto, já é... É dela mesmo. É dela mesmo, entendeu? É uma pessoa maravilhosa. É maravilhosa. Aqui é residência, é um lar, é família. Entendeu? E... Mas sim se manter na linha. Os horários, meia-noite, o portão fecha, só abre às 6. Quem tá dentro vai descansar, entendeu? Respeitar o descanso dos demais. E quem tá fora, já nem bate na porta que não é aberta. Entendeu? Só às 6 da manhã. Banho... No mínimo, uma vez ao dia. Entendeu? Porque todos os dias tem que tomar banho, porque faz parte do nosso higiene, né? E outra. Nada de estar fumando assim no ambiente da casa. No seu quarto, você pode fumar. Mas aqui na sala, nos corredor, entendeu? Evitar de estar fumando. E... Também. Banho. O que eu tava falando. É 5 minutos. O máximo. Mas porque não é que a gente estamos fazendo assim, racionamento de contas de água. Não é isso. O Brasil, entendeu? Está passando por um problema de falta... É, isso... Mas vamos falar o Brasil. Estamos passando por um momento de falta d'água. E se a gente preservar, não vai faltar pra nós. Entendeu? E... Seja bem-vinda. Obrigada. Tá? E... Que você... Mude. Que assistiu. Tá bom, querida? Que você é uma pessoa bonita. Você sabe disso. Você é bonita. Entendeu? Você se cuida mais, né? Eu... É como um exemplo. Você me conheceu quando eu morava na rua. Isso um ano atrás. Um ano e meio... Um ano e um mês atrás. Você sabe que eu tava de modos horríveis. Entendeu? Que nem zumbi. Alguma pele escura, suja. Entendeu? Não é verdade. Não é verdade? É verdade. E... Vamos... O projeto ajuda. Mas pra quem quer. Obrigada. Carmen, como você sabe que eu tô indebilitada. Você leva ela até o quarto dela? Levo sim. Leva? Você mostra ela pra lá? Tá. Ó... E tem... Porque eu, como eu te falei. Eu sou responsável aqui na limpeza, na arrumação. Mas tá com três dias que eu me acidentei. Mas logo, logo eu tô retornando o meu cargo. Entendeu? Por isso vamos manter a higiene e sucesso. Vocês são bem-vindas. Obrigada. Tá, minha linda? É ir pra lá, ó. Aqui, ó. E nada de homem em quarto e nada de entrar em quarto de ninguém, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o banheiro, tá? Uhum. Ó, tu vê chuvinha, tu tomar um banho. E o seu quarto é esse aqui, ó. Ó, pra gente entrar. Vamos ver, tem essa cama ou essa? Se quiser ficar ali ou aqui. Aí você coloca o seu kit de higiene. As meninas têm um armarinho aqui, se quiser colocar, tá? Aí no kit tem toalha, tá? Sabonete. Vou tomar banho, pode? Pode. Já pode tomar um banho. Pode pegar a toalha ali e tomar banho. Não tem nada. Não tem nada. Como pode passar? Pô,って lá na rua. O que é essa boneca, filha? Olha essa boneca filha. Sabe como ela chama? O que você acha de Maria Paula? O que você acha? Maria Paula? Ela é quem faz o talco nela. Pega a sua boneca. Boa, das lindas, lindas! Pega a sua boneca. Qual você acha? Panam. Vão! Vai do Anjo! Vai do Anjo! Vão! O erro tem que se forçar Tem que morrer agora Pergoso, pergoso 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 Por favor A CIDADE NO BRASIL 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 COM ANTO CIDADE NO BRASIL 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 P Siempre que eu tinha uma increible Não é? Perdi por quê? Perdi por que eu她mo com pneumonia Quando cheguei aqui Porque eu gosto Eu gosto da antiguidade, eu gosto de coisa antiga, artefatos antigos. Entendeu? Porque eu vi o prédio, a estrutura dele... Eu falei, nossa, meu Deus, eu vou morar aqui, porque é um prédio antigo. É um prédio da época dos escravos, entendeu? Patrimônio histórico. E aí a obra de arte, que é o teto, a escada... Eu viajinho os quadros, porque eu me apaixonei. E amanhã eu quero que você me ajude a montar a obra de Natal, tá? Isso mesmo? Agora eu já compro. Porque todo ano ela faz, mas a dela, você sabe, né? Não é popular. É sempre diferente. E nunca mesmo. Aí eu quero que você me ajude a montar. Talvez colocar no canto aqui nessa sala, né? Aqui, ou ali, o que faz? Vamos ver. Hein, Laís? Eu tava conversando com a Angélica aqui agora, né? Tá já com... Que ano passado... Hoje tá... Vem dizer, tá fazendo um ano que eu tirei o gesto, né? Que ela chegou aqui, eu tava com o pé... Ingestado. Aí... Eu eterno pra... Pra ela, por... Qual a sensação dela de estar aqui, a melhora que teve... Até agora. No momento. Qual foi a melhor coisa? A oportunidade. De que oportunidade? A oportunidade de ter dado uma chance pra poder entrar... Eu vou começar. Foi aí que eu... Por aí que eu dormi bastante na hora. Que hoje... Eu não sei o que você dormiu. Ai, pois pra mim a melhor coisa foi ter... É... Construído a segunda família. Eu tenho meu pai e minha mãe em Fortaleza, mas... A Laís pra mim é a minha segunda família. É mãe, é pai, é tia, é irmã... É minha irmã, minha prima, minha tia? Hã? E Laís, é o que é minha? Minha mãe? É minha o quê? Você vai dar ela pra mim? Pra ser minha mãe? Vai? Então eu vou levar ela. Pode? Pode não? O que você acha? De quem que é essa mãe? É minha. Só sua? É a minha também. Não, é minha, meu amor. Laís, então amanhã nós montamos a árvore. E eu vou ter aí... A Angélica tem algum vídeo comigo amanhã, não tá? Tá bom. Vem vendo? E eu vou dar uma saídinha, que hoje é domingo, final de semana. E eu vou namorar. Dá licença. Laís, fique à vontade aí com a Angélica. A Angélica já vou. Aí eu me dá. Não tinha muito tempo aqui que eu já sou. Eu vou brincar de outra coisa, amigo. Brincar de quê? De correr a correr. Não, correr não pode. Correr que ela machuca. Não, correr não machuca. Machuca sim. Não. Machuca sim. Machuca sim. Machuca sim. Aqui, ó. Hoje eu, visto que eu usava droga, hoje eu diminui bastante, graças a Deus. Eu não uso droga porque eu quero. Eu gosto. Eu gosto porque eu vou fazer o quê? Eu sou viciada. Eu não gosto de fazer nada. Mas, pela honra do Senhor Jesus Cristo, eu vou mudar. Tenho fé. E vai ser assim que eu viciada. Porque até então... E já foi o primeiro passo. Arrumei um caturro de dormir, um lugar pra trabalho, um serviço pra poder mudar. Algo que eu tentou até a minha mente. Foi daí que eu consegui mudar, diminuir bastante das drogas, pra ir pra rua, pra ir fazer palhaçada, pra ir fazer programa. Por um fato de um serviço, de uma oportunidade de mudança. O que você tem que fazer então? Mas se eu preciso fazer a limpeza, como é que vai ser? Vai ser por cima de você? Ficar a água? Dá pra você levantar a puxinha de pesa? Dá pra você... O cara tá falando isso aqui. Você vira pro outro lado, assim, aí... Opa! Eu tenho voz. Vai. Verdade! Opa! Tchau! Tchau! Pai! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto